Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também, ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Ele chegou aqui, foi numa segunda-feira, não foi? Na segunda-feira que ele chegou aqui, ele chegou tarde. Não, então vamos, até quando eu estava vindo para cá no caminho, eu falei, não, vamos tentar bater tipo dia a dia. E aí eu vou lembrando, também é muita coisa, mas eu vou lembrando as coisas mais icônicas, tem muita coisa legal. Segunda-feira já começou alguma coisa? Sim, segunda ele chegou, o primeiro voo, ele saiu de lá no domingo à noite, chegou cedinho segunda, a gente já planejou tudo, então vão executiva para levar ele, tudo com acessibilidade, então tinha que pensar em todos os detalhezinhos, até onde a gente vai, tem acessibilidade? Porque e aí, se chegar lá, como é que faz? E mesmo com isso, eu vou contar uma história que aconteceu no pote-pá, que vocês vão dar risada. Os meninos me contaram. Ah, já contaram? Não, mas você vai contar aqui. Não, eu vou contar publicamente aqui. Então, assim, fizemos a recepção dele, ele chegou tranquilo, já fizemos o early check-in para ele já dar a entrada no hotel, tranquilo, tudo no tempo dele para ele descansar, comer alguma coisa, e aí eu já fiz uma surpresa, essa surpresa ele não sabia, o pessoal do Gói foi receber ele e foi levar ele para conhecer o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, a gente foi lá no prédio, lá no centro, subimos lá e fizemos essa visita para ele conhecer, o cara era tipo fãzão também, treina, você vê, ele tem a orelha de jiu-jitsu, o cara é brabo, e recebeu a gente super bem, e ali já aconteceu uma coisa muito engraçada, eu preciso contar isso para a galera, é muito bom. Ali foi o primeiro, assim, eu já conheci o Rony, eu já convivi, ele já treinou comigo com o Felipe, mas assim, querendo ou não, é mais um, é igual, tipo, ele treinou com você e o Rafa, mas é mais um treino para ele, foi um momento, então, às vezes, você não tem nem um pouco ali de intimidade ainda com o cara, então, foi o primeiro dia, eu ali e tal, tentando interagir da melhor forma possível, e eu sou, tipo, eu já sou assim com as pessoas, com todo mundo, imagina com o cara ainda que é o King, eu falei, nossa, então, tipo, eu vou tentar entregar mais ainda do que eu consigo, e aí subimos lá, eu, estava ele, o braço direito dele, que é o William, que veio dos Estados Unidos também para cá, e quando subiu no prédio do delegado, o cara falou assim, ah, é por ali, o Rony pegou a cadeirinha dele e, bum, meteu a marcha e foi indo, aí foi, e ele começou a ir, a gente começou a ir atrás, aí o cara falou, não, tem que virar essa direita, só que o Rony já pegou uma velocidade, que ele foi indo embora, e era para virar direita, ele estava indo lá no fim do corredor, e eu, ai, meu Deus, eu saí correndo, olhei para o William, e, tipo, tinha acabado de conhecer o William, eu já dei risada, o William deu risada, e aí foi até legal, porque você já vai criando uma intimidade. Você vai quebrando o gelo ali. Exato, e aí eu fui até o fim do corredor, busquei o Rony, falei, Rony, volta, é ali. Então, várias vezes, não sei se você reparou aqui, ele vai com a cadeirinha dele e vai embora. Ele vai embalo. E vai embora. Vai embora. É, figura, figura. E, para você ver, é aquilo, ele não quer muito que ajude ele. Tá. A questão da mobilidade dele, uma coisa interessante para a galera entender, é o seguinte, ele tem aquela dificuldade de mobilidade, então ele fica boa parte do tempo de cadeira de rodas, porém, ele detesta que ajudem ele. Se botar a mão nele para ajudar, ele tira. É, em vários momentos, você vê assim, tipo, uma ajudinha seria legal. E aí você quer ajudar. Você vê uma pessoa, às vezes, você, pô, vai levantar ou precisa de uma ajuda, você não quer ajudar? Quando eu vou assim, foi só uma ou duas vezes, porque aí eu saquei que ele não gosta. Quando eu fui ajudar uma ou duas vezes assim, ele, tipo, não, 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 não. Aí você vê claramente que ele quer fazer e ele consegue. Consegue. É, às vezes demora um pouquinho mais, é no tempo dele, mas está tudo bem. E ele quer mostrar que ele consegue. O máximo que a galera fazia aqui, por exemplo, era colocar um banco mais perto dele e depois o exercício. Mas não ajudá-lo. Não ajudar, sem encostar nele. É o banco aqui, então ele se apoia numa máquina, apoia na outra. Isso, simplesmente a gente está facilitando o andamento do treino. Para fluir. Para ele, melhor ainda, porque o que ele mais ama é isso. E até pontuações de treino começam já na segunda. Eu mandei mensagem para o Renatão. Renatão, ele quer treinar? Ora. Aí ele, casa é sua, avisa, se o Maurício não estiver lá, a gente passa a senha, você entra aí e tal, fica em casa. Aí quase que foi na segunda-feira. Mas ele estava muito cansado, você falou. É, na segunda, ele viajou, a gente saiu, foi com o Gói, fomos lá no Delegado Geral, aí fomos para o De Noite. Então ficou um tempão lá no camarim, fazendo toda... Você já foi no programa de televisão? Porque é longe o De Noite. É longe, é na Anguera, né? É longe. Então assim, chega com antecedência, aí tem ali um briefing, tudo que vai ser falado, aí tem maquiagem. Início, estão gravando um outro programa, aí tem que esperar acabar o outro programa que está gravando para todos. Antes de ele fazer o De Noite, eu troquei ideia com o Danilo sobre isso. Ah, é? É, o Danilo falou para mim tudo. Ele chegou... Eu queria fazer umas brincadeiras, tudo e tal. Foi muito... O Danilo trocou ideia comigo. O Danilo é bom, não tem como, ele é excelente. Ele é o melhor comunicador hoje, entre todos os apresentadores, para mim é o top 1. Ele é absurdo. E ele puxou de uma maneira bem divertida ali. E o mais engraçado, outro backstage, o Danilo chega, aí ele... Hi, Mr. Coleman. Aí ele me cumprimentou. Aí ele começou a falar inglês e ele falou tudo errado. Aí ele... Aí ele falou em português. Meu inglês é muito ruim. Meu inglês é so bad. Ele falou. Aí o Coleman... Haha, yeah, buddy. Yeah, buddy. Só isso. Muito bom. Yeah, buddy. Muito bom. Muito bom. Aí ele... Ah, por isso que eu preciso de vocês. Aí estavam os tradutores lá. Aí ele, ó, obrigado, tchau, e saiu fora. Aí tipo, ele ficou... Foi embora? Ele ficou meio... Ele queria falar, mas ele não sabia. Aí ele também, ah, tá bom, vou embora. Tchau. E na real também estava um clima, por causa do Silvio Santos. Ele deixou o programa? Não, não, não. Isso foi no Camarim. Na hora que ele chega para cumprimentar. Quando ele chegou lá para cumprimentar e tal, entendeu? Ah, o clima estava péssimo. Estava, estava. Tinha acontecido no sábado. Exato. Inclusive, eles me ligaram. Renan, ó, vai atrasar um pouquinho, porque está gravando uma homenagem. Avisaram tudo com antecedência. Falei, não, fica tranquilo. E o programa ia passar no próprio... Na própria segunda noite, eles também falaram, Renan, não vai ser. Me desculpa, não sei o quê. Muito atenciosos. Já passou o programa? Passou, passou. Não, eles falaram, a gente vai passar na semana, porque a gente sabe que é a semana que ele está no Brasil. Mas ia passar no mesmo dia. E aí eles, não tem como, tal, me perdoa, tal. Não, fica tranquilo, pô. Não dá nada. É o Silvio. Tem que fazer essa homenagem. Tem que valorizar tudo que ele foi. E nós que somos comunicadores, sabemos o peso desse cara que foi o maior. Não tem como. Ele foi o cara. Ele fez história, né? E aí, beleza. Depois do The Noite... Mano, sabe quem apareceu no The Noite? Tinha uma brincadeira de colocar o rosto? O Bambam, colocaram... Eu olhei o rostinho dele e estava o Bambam lá. Eu falei, mano, mentira. Vai sair da Jalo Monstro. Aí ele já saiu com o microfone, não sei o quê. Aqui é o Bambam, e é bar, e não sei o quê. Figura, velho. Figura. Aí, beleza. Saímos de lá. Aí, sim, voltando para casa, naquele trânsito de São Paulo. E todo mundo só o pó. Eu também cansadão. E o Rony, tem academia aberta agora? Aí eu falei, nossa... Nossa senhora, o homem com 60 anos está dando um gás em mim aqui. Exato. Aí eu falei, tem, tem. Tem a do Renato, que eu te falei. É um CT fechado e tal. Aí ele, tá bom. Só que aí, trânsito, trânsito, trânsito de São Paulo. Chegou mais próximo, ele falou, preciso comer antes e tal. Aí ele, tem academia no hotel? Eu falei, tem, mas é limitado. Não tem como. Equipamentos para treino normalmente não são adequados. E sim para cardio. A maioria dos hotéis, assim... É esteira, bike e aquele multi. O multi. É isso aí. Aí ele, ah, me leva lá. Aí levamos ele lá. Ah, legal. Vou fazer um cardio aqui e tal. E hoje tá ok. Então, esse foi o dia. Cara, ele não quer perder um treino. Foi o único dia que ele não treinou. Ele não quer perder um treino. De maneira alguma. Que louco, né, cara? Ele gosta demais disso, cara. Ele ama. Ele ama demais, cara. É louco. É muito louco. E isso se comprova no dia seguinte. Fomos no Podpá. Então, fizemos uma agenda, algumas gravações antes e tal. Fomos de tarde. Aí foi animal. Chegando lá, ficamos naquela salona de baixo. Sim. Mó resenha, levamos. Aí a moça levou um pudim. A gente tem uns vídeos de backstage que eu nunca postei. Vou postar esses vídeos ainda. Ele não come coisa errada. Ele não sai da dieta. Ele gosta de dieta. Só que a moça... Então, não é nem que ele gosta de dieta. Quando você pergunta pra ele, Rony, você faz dieta? Não. É estranho. Por quê? Ele só come arroz e frango. Então, ele deixa claro que isso pra ele não é dieta. Dieta pra ele é controlar as calorias. Também não. Ah, isso. Perfeito. Dieta pra ele é controlar as calorias. Dieta tá no protocolo. É. Comer arroz e frango não é dieta pra ele. E ele tá certo. Realmente não é dieta. Perfeito. E é o que a galera não entende. É o que a galera se mata. Não, eu tô fazendo dieta. Acha que é muito difícil fazer. E é por isso que as pessoas não... Pra ele aquilo é super fácil. Exato. Mais um dia. Mais um dia tranquilo. E a mulher, muito simplesinha, muito boazinha. A gente brincou com ela e tal. Aí ela, ó, trouxe um presente pra ele. Era um pudinzão. Aí ele, ah, tá bom. Tipo, ele aceitou meio que de... Por educação. De educação mais do que... É, de consideração ali pelo momento e tal. Aí ele comeu. Muito bom. O homem só no arroz e frango falou o quê, meu amigo? Tô conhecendo o que é a vida. Exato. E aí ele falou, meu, é um dos doces mais saborosos que eu comi. Acho que no Brasil é o melhor. É o pudin. Um pudinzão de leite top. E aí a gente fez ele falar pudim, pudim. Ele repetiu o nome, assim. Nossa, aí foi muito divertido ali. E não ficou só na colher. Não. Um pedacinho maior. Pegou, depois pegou mais. Aí eu brindei com ele. Muito legal. Mas, assim, momentos que, assim, eu nunca imaginei que eu ia viver ao lado dele. Imagina, eu brindando um pudim com o Rony, assim. Top demais. Muito legal. E, tipo, todo mundo se divertindo ao redor. Toda a galera, toda a equipe. Foi muito legal a galera, o ambiente todo. E, tipo, todo mundo se divertindo ao redor.